A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preciso recarregar A CIDADE NO BRASIL 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 SM A CIDADE NO BRASIL 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 ESSUB죄 A CIDADE NO BRASIL ESMARADOR VOU PRA SICO Se os filmes estiverem certos, eu atiro na cabeça Apenas mais algumas vezes, se não está forte Acertada! Aplan caiu! Decarregando! Decarregando! Estão vendo? Levanta! Valeu, Holly! Cara, eu estava querendo dar uma repaginada na minha cama Aqui, ó! Prontinho Vem ali! Muitas graças, meu amigo Muito grato por me ajudar Tread softly and keep your eyes open Eu tive um número de relatórios estranhos sobre a área que você está aqui Sim, minha missão Vou recarregar Atrás! Bora! Bora! Faltou na dor! Preciso recarregar Vai, que é tua! Acho que preciso de uma ajudinha aqui Temos compreendia Eu não estou bem, não Precisamos sair fora daqui Me cobre! Recarregando! Não se preocupa comigo Vim fechando aqui Curativos É, é isso mesmo Munição aqui SM aqui Fuzil aqui Recarregando! Vem carregar Munição aqui Preciso me tratar logo Aquilo foi só uma sombra? Olha Sempre demora mais quando tem alguma coisa querendo te devorar Nossa, vou ter fé Cuidado! Cuidado! Um detonador! Munição! Tô viva Então isso é bem bom, né? Ouviu esse barulho? Vamos sondar esse lugar Munição! Munição! Atenção na linha de tiro Merda! Tá vendo ali? Foi mal Recarregando! Munição! Munição! Plácale! Furthermore, Olha, antes de atirar! Recorregando! Alli! Aí sim! Luiz! O Sanky vai atrair eles aqui. Recarregando! Tem munição aqui! Recarregando! Olha pra onde você tá atirando, cara! Uma igreja! Graças a Deus! Munição aqui! A Rory caiu! Calma! Tô te segurando! Valeu! Vou prazer! Turquedora! Merda! Paz o quê? Que porra é essa, afinal? A aparência está horrível, mas... Tem munição aqui. Fogo, amigo! Foi sem querer, eu juro! Foi sem querer! Munição aqui. Verdade! Munição! O que temos aqui? Detorador chegando! Preciso recarregar! Recop, recarregando! Para o grupo de obra, antes que alguém se machuque! Cuidado, meu consumidor! O que é isso? Olha onde está mirando! Sujou todo Recarregando Recobre! Recarregando! Eu não estou gostando nada disso! O que eu fiz? Agora é a hora do meu bem de estar me enganando. Agora é a hora do meu bem de estar me enganando. Eu não estou gostando nada disso! Eu vou te deixar de me enganar. Eu vou te deixar de me enganar. Obrigado.